Eu sou, galera, aqui, passar essa parte de cá, não tava passando água Tô aqui com um rapaz que vai também tomar banho Vamos ver se a gente entende a fala dele E aí, garoto, tudo bom? Tá bom, tá acabando, tá bom Ah, vai tomar banho também? Tá bom Aqui, um gaguinho, rapaz Qual é o teu nome? Acabujatabu Acabudu? Acabudu Você vai pescar aqui nos próximos dias? Acabutabu Olha, rapaz, o Yuri, rapaz Também conhecido como o Gaguinho Manda um alô pra galera Acabu, Acabu Acabu Tu mandou o sétimo ano, né? Acabu E do sexto ano também? Acabu Teu colega, qual é o nome do teu colega? Acabu, Acabu Ah, o Samuel Samuel Eric, manda um bom dia pra galera aí, Samuel Bom dia aí, galera, meu sujeito de ser rodo que tá assistindo Um alô pra... Deseja um feliz Páscoa aí, um feliz Páscoa pra galera Pessoal da tua família Um feliz Páscoa, assim, pra galera que tá assistindo Ele veio com a minha família Pra você também, tio Valeu, Samuel Tá aí, ó Samuel, o Gaguinho aqui E o Gaguinho vai pegar peixe nesses dias aqui e derruba, né, Gaguinho? Eita, maravilha Pois é, olha aqui mostrando, galera Olha a água aqui descendo Água é vida Água é alegria Pessoal, aqui tem muitas fiabas que querem subir Vou tentar mostrar aqui, ó Eu vou passando Vem a água cedo escorrendo ali de cima E o inverno, desde que começou aqui a chover Mês de março A chuva tem sido A partir da tarde Durante a parte da manhã tem sido o sol Assim como hoje Mas como a gente tá vendo por aqui já Olha, galera Já começam a subir nuvens Carregadas Olha, as nuvens carregadas E nessa parte de baixo aqui, olha Onde eu tô mostrando Muitas fiabas querem subir Vou mostrar aqui, olha As fiabinhas querem subir aqui, olha Vou ver aqui se a gente consegue pegar E as fiabinhas querem pular por aqui Vamos ver aqui Tem muita fiabas querendo dar uns pulos por aqui Deixa eu ver se eu consigo pegar uma imagem aqui Essa água vai escorrendo Rumo ao rio Tucunduba Pra quem não conhece Olha a força da água Olha aí, caindo a força da água Nesta manhã de terça-feira Terça-feira 4 de abril Aqui é o buracão Uma parte muito profunda Onde as pessoas no final do inverno Começam a pegar o camarão Pegar um peixe por aqui É a grande O grande atrativo daqui da região, olha Muita água, muita água Graças a Deus Deixa eu ver aqui Duas fiabinhas querendo passar aqui, olha Pulando por aqui O tempão começa a ficar nublado Ontem a chuva da tarde Rapidinho, cerca de 30 minutos Foram quase 50 milímetros de chuva Muita água por aqui Graças a Deus Muita chuva Já tem gente Colhendo feijão Já tem gente Comendo milho Jeremon Olha o aguaceiro Tinha dado uma baixada Mas começou a subir de novo Nos últimos dois dias Muita chuva na região de Serrota Aguaceiro imenso Aguaceiro imenso no meio do mundo Levando pra você Levando pra você aqui do nosso sertão cearense Onde muitos assuntos Estão sangrando nesses últimos dias O assunto de porquilha já começou a sangrar O Jaivaras também lá em Sobral Lá no distrito de Jaivaras São assuntos grandes que estão voltando a sangrar Alguns Desde alguns tempos que não sangravam E já voltaram a sangrar mais uma vez Olha aí É água demais É água demais